Criar uma fonte, uma fonte própria, é uma decisão de muito longo prazo. A gente fez um trabalho muito grande de olhar para o futuro, entender como esse futuro vai se comportar. A demanda de fazer a fonte Itaú, ela é uma autodemanda. Era um objetivo do projeto reduzir o tamanho em kbytes da tipografia para performar melhor dentro dos ambientes digitais. Quando uma empresa vem até a gente para pedir para que seja feita uma fonte exclusiva, ela quer se comunicar de modo único. Então a tipografia vira a voz da empresa, na mensagem escrita, então isso é uma coisa que atrai as empresas. Quando a gente fala da conceitação do projeto, a gente está falando da equipe de design em si. Toda a equipe tinha um trabalho no dia a dia do ponto de vista de tecnologia, design de identidade, design digital. A gente projetou duas versões diferentes para a família. E aí tinha todas as variações de peso, seis pesos na Itaú Display e quatro pesos na Itaú Text. A gente democratizou o uso dessa fonte dentro do banco também. Você está assistindo a televisão com a sua esposa, com seus filhos, a tipografia do Itaú. O papai participou, né? Você saber que o Itaú tem uma tipografia própria é um sorriso automático que se abre, né? Não só para as pessoas que a gente está recrutando, como para as pessoas do mercado de uma forma geral. São poucas coisas que a gente faz que a gente pode escrever na alma. Talvez essa seja uma delas, né? Então dá um orgulho muito grande de estar escrito na minha alma e no meu coração.